Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje a gente tá aqui pra falar isso mesmo que você leu no título Foi anunciado um jogo do Robocop, é isso aí, a E3 acabou, mas ainda a gente tá naquela fase que a galera continua anunciando vários jogos ainda né Como a E3 ainda não tá na sua completidão, digamos assim, já que não tem mais como fazer no local né, por conta da pandemia Então ainda estão sendo alguns jogos anunciados aí, que eram pra ter sido anunciados lá na E3 E o Robocop é um desses, chama Robocop Rogue City e vai ser um FPS, é isso aí, um FPS onde você controla o Robocop Eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgado, o Robocop é um filme maravilhoso, eu adoro aquele filme do Robocop, o primeiro Eu assistia depois também o desenho que tinha, que era mó da hora, mas não vamos comentar sobre o desenho Mas o filme é maravilhoso cara, é muito legal, só que infelizmente a gente só tem isso que vocês viram aí na tela É só um teaser bem curtinho mesmo, o jogo tá previsto pra sair em 2023 só, então falta bastante tempo Só que a gente tá empolgado, pelo menos eu estou empolgado na verdade né, porque nunca teve um jogo do Robocop Teve aqueles jogos 2D quando a gente tinha lá no Super Nintendo, essas coisas e tal Mas a gente nunca teve um jogo assim, realmente da hora do Robocop assim Que tentasse trazer a violência que tem no Robocop, e tentasse trazer o sentimento que você tá jogando mesmo com o Robocop Era só aqueles joguinhos de Super Nintendo, que tinha de tudo quanto é filme naquela época né cara Então, olha, eu estou empolgadíssimo e eu espero que seja maravilhoso um FPS Vocês disseram que eu preferia, se fosse tipo um jogo de mundo aberto, se fosse um GTA assim Seria da hora né, ia ser da hora um jogo desse estilo que você fosse o Robocop Mas eu entendo que é uma coisa, essa empresa que tá fazendo, não é uma empresa muito grande tá É uma empresa relativamente pequena, é a do estúdio, chama Nacon E o desenvolvedor é a Tayon, é um jogo dessa galera, eu nem faço a mínima ideia que jogos essa galera faz tá Mas são empresas pequenas e a gente entende que não dá pra fazer tanta coisa assim também Porque não tem tanto investimento Mas, empolgado, estou muito empolgado e espero que seja um jogaço Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam de Robocop, vocês acham que vai ser um jogo da hora Deixem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também... Você está preso, vagabundo